Obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos antes de mais a presença da Dra. Paula Franca, enquanto bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Dra. Mândia Silva. O Partido Socialista pediu este requerimento, fez este requerimento, porque considera que certamente o seu contributo será bastante importante e uma mais-valia para a persecução das medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo, concretamente neste caso relativamente às linhas de crédito com a garantia do Estado. Como sabemos, elas fazem parte das medidas importantes de apoio à tesouraria das empresas como uma resposta à necessidade de liquidez das mesmas. E por isso é importante que essa liquidez chegue efetivamente da forma mais rápida possível. Ela será imprescindível para evitar a destruição de muitas empresas, para que possam prosseguir com os seus compromissos, para que possam continuar a pagar salários, proteger empregos e desta forma preservar o rendimento das famílias. Iniciou-se com o lançamento da linha de crédito de capitalizar 2018 do Covid-19, primeiro com uma dotação de 200 milhões de euros, que foi depois alargada para os 400 milhões e que rapidamente conseguiu. Após uma decisão da Comissão Europeia, a 22 de março, portanto, foram lançadas mais quatro linhas de crédito com um valor de 3 mil milhões de euros, através da linha de apoio à economia Covid-19, neste momento apenas para empresas com as atividades nos setores mais afetados por esta pandemia. Após a mais recente decisão da Comissão Europeia, a 4 de abril, foi autorizado que o Governo alargasse estas linhas até 13 mil milhões de euros, neste momento as linhas de apoio à economia foram alargadas até aos 6,2 mil milhões de euros e, portanto, no fundo estes sucessivos alargamentos pretendem alcançar a globalidade do tecido empresarial português, complementando as linhas setoriais, mas também outras vertentes, como seja aos empresários em nome individual, com ou sem contabilidade organizada, as empresas constituídas há menos de 24 meses, independentemente da sua situação líquida. Os bancos desempenham aqui um papel fundamental, crucial, no impacto que estas medidas possam ter e no sucesso que elas possam haver a ter nas empresas. Sabemos que há uma gestão de risco, que tem que ter uma análise cuidada, que terá mínimos exigíveis para a aceitação das candidaturas, mas aquilo que não podemos ter é um excesso de burocratização e que os bancos, de alguma forma, estejam a contribuir para o fundar das empresas e não para sustentar a sua sobrevivência. Os deputados têm vindo a receber várias queixas por parte das empresas, da forma como a banca procura ir além das regras que estão estabelecidas nas linhas de crédito, da morosidade dos processos, dos pedidos das garantias pessoais, em que nesse ponto já se atuou e já se impediu esse pedido de garantias pessoais. Entre hoje e amanhã iremos também ouvir os cinco principais bancos a atuar em Portugal, assim como o senhor governador do Banco de Portugal, que tem aqui um dever de exercer de forma minuciosa aquela que é a sua missão de supervisão, de fiscalização, e portanto teremos também a oportunidade de ouvir a sua opinião sobre este tema, mas acreditamos que queremos ter um retrato o mais real possível da realidade. Os contabilistas são, sem dúvida, aqui um bocadinho a linha da frente e os interlocutores diretos com as empresas são aqueles que acabam por receber em primeira mão aquelas que são as verdadeiras dificuldades e os verdadeiros obstáculos que as empresas estão a ter neste momento. Desta forma, aquilo que lhe questionamos é qual é a informação que estão efetivamente a receber por parte das empresas relativamente ao comportamento e à conduta dos bancos, se as linhas de apoio estão a chegar a todas as empresas, nomeadamente às micro e pequenas, e de que forma é que está a ser passada essa mensagem, e se considera que existe aqui um comportamento abusivo por parte dos bancos e se as queixas que nos têm chegado se correspondem ou não à verdade. Por agora é só.